Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês lembram deste livro, pessoal? Acho que sim, né? É um livro um tanto quanto recente aqui, que eu pintei uma imagem, isso aqui pra quem não sabe é um livro de colorido, de um de Ito. Um dos meus autores de mangá favorito, porque ele só faz mangás de terror, ó como vocês podem ver os desenhos, né? Eu mostrei tudo certinho no outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Aí o que eu fiz, gente? Eu colori ele, mostrei tudinho pra vocês no vídeo que tá aí na descrição. Mas hoje, gente, como eu havia mencionado pra vocês nesse vídeo, em que eu pintei esse desenho, eu tava afim de recriar algum desenho desse livro no meu estilo. Eu amo demais o estilo de Junji, tu acha super delicado, apesar de serem desenhos pesados, né? Porque são desenhos de terror. Ele tem uma delicadeza no traço, que aqui nem tá tão delicado assim, né? Porque tá com aquela impressão bem preta, mas ele costuma fazer as linhas bem fininhas e tal. Uma coisa bem trabalhosa, bem bonita, que eu particularmente gosto bastante. E aí, gente, tem um desenho aqui em especial, que eu tenho até uma camiseta dele, que é esse desenho aqui. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal gosta bastante do Junji Ito, tanto que é bastante comum, assim, você achar mangás dele. Em praticamente toda livraria que você vai, tem alguma coisa do Junji Ito, né? Algumas, inclusive, tem em quase todos os mangás, é bem legal. E também, fora isso, eles vendem produtos. Tem uma loja aqui que chama Hot Topic, que é uma loja meio emo, digamos assim. Que eles vendem camisetas de banda, vendem camisetas de anime, acessórios. E lá tem muita camiseta do Junji Ito também. Inclusive, eu comprei essa minha lá. E eu amo essa arte dele, gente. Essa arte aqui é do Uzumaki, que inclusive foi o primeiro mangá dele que eu comprei quando eu tinha 19 anos, gente. Ó, faz tempo, né? Foi ontem, praticamente. Então, eu vou recriar esse desenho aqui hoje, no meu estilo. Só que eu não vou usar só grafite, tá, gente? Eu tô um pouco na dúvida ainda se eu vou usar aquarela, se eu não vou, se eu vou fazer tudo no grafite. Eu não sei. Tá um pouco clara a imagem, né? Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Eu não sei ao certo como eu vou fazer. Se vai ser no grafite, se vai ser na aquarela. Sei lá, gente. Só sei que eu quero refazer esse desenho aqui, tá bom? Eu não vou fazer esse trecho aqui inteiro, porque é um pouco... Não, gente... Vou fazer mais só essa parte aqui mesmo. Até porque eu acho que ia ficar pequeno, sei lá, tem que pegar uma folha maior. Tô afim só de fazer esse, então eu vou fazer só esse. Pronto. Eu tô fazendo numa folha de aquarela, mas não necessariamente eu vou fazer uma aquarela. Que nem eu falei pra vocês, eu não sei ao certo ainda o que eu vou fazer. Como eu vou fazer, eu digo assim, como eu vou finalizar, né? Eu vou começar por esse olho aqui. Porque esse daqui, ele tá sem a pálpebra. E tipo, eu não tenho o costume de fazer olhos sem pálpebra, sabe? Não é uma coisa muito corriqueira na minha vida. Acho que não é de ninguém. Tirando a do Jundito. Então, eu não sei ao certo como que é um olho meu sem pálpebra. Eu vou ter que criar agora. Tá, basicamente vai ser gigante, né? Porque eu faço só olho gigante, então vai ter que ser gigante. Hoje eu tô com as unhas, pessoal. Nada a ver, né? Com o tema. Eu não gostei muito não, vocês gostaram? Tem que estar na mesma direção o olho. E se a gente reparar o olho aqui, ele tá virando uma espiral também. Aspiral, espiral, espiral. Só que eu não faço olho tão grande assim, então... Nossa, gente, que bizarro isso. Vamos ver se deu certo aqui o meu plano. Ele fechado, aparentemente tá na mesma altura. Eu não sei se vocês entenderam o meu plano, pessoal. Ele tem que ficar o mais natural possível. Não é porque o outro tá com uma pálpebra, tá sem pálpebra, que ele vai ficar mais pra cima ou mais pra baixo, entendeu? Então eu tenho que fazer da mesma altura aqui, ó. Essa bolinha. Basicamente, eu acho que é isso. Ficou bom, né? É uma altura boa. Tá, aqui que o bicho pega... Meu, isso daqui em particular me dá muita agonia. Me dá muita agonia. Eu tenho, às vezes... Não, hoje em dia nem tanto, mas às vezes eu tenho umas enxaqueca e me dói bem esse canto da cabeça, assim, no fundo do olho. E aí eu imagino isso aqui... Ah, que agonia, credo. Dá muita agonia. Vou começar a fazer esse treco assim. Vou demarcar primeiro até onde eu quero que ele vá, ó. Assim, até aqui. No máximo, do máximo. E aí agora eu vou começar, então, a fazer a espiral. Gente, vocês acreditam que eu não sei se é espiral? Ou... É espiral, né? Não é possível. Não é possível que eu tô falando errado esse tempo todo. Tá, gente? É espiral. Obrigada. Tem algumas palavras que são tão óbvias e eu esqueço. Tipo, ainda mais que faz muito tempo que eu não leio. Ó, gente, vai fazer quatro anos que eu tô morando nos Estados Unidos, né? E, tipo assim, por mais que eu fale português, obviamente, todos os dias. Como eu trabalho em casa, eu uso mais o português ainda do que o inglês, né? Apesar que tudo fora de casa eu resolvo em inglês. Mas, assim, dentro de casa é português. E a maior parte do tempo eu tô em casa, né? Trabalhando e tal. Eu não leio mais nada em português. Tirando alguma coisa na internet e tal. Mas quando eu pego alguma coisa pra ler, tipo quadrinhos que eu mostrei pra vocês. Do Jundito e tal. Eu leio tudo em inglês. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que eu tô esquecendo como escreve. Coisas básicas. Esses dias eu escrevi um negócio no Instagram muito básico. Eu escrevi errado. Tipo, eu acho que... Eu coloquei eram. Tipo, gostaram. Gostaram. Só que eu coloquei gostarão, sabe? Com A e O no final. Em vez de gostaram com M. Que eu tava perguntando pro pessoal. Aí eu falei, será que isso tá certo? Aí eu tive que pesquisar. Sendo que eu sempre fui muito boa em português. Sabe? Eu sempre tirei nota alta na escola e tal. Meu fraco sempre foi matemática pra eu falar a real. E aí eu tô escrevendo umas paradas muito... Óbvio e errado, gente. Eu fico tipo, não. Mas é o preço, né, gente? É o preço de se morar fora, você acaba... Por mais que você lute contra isso, você acaba, às vezes, perdendo um pouco do português, né? Por mais que mínimo que seja. Que nem no caso eu escrever, confundir uma coisa ou outra. A Helena, por exemplo, nossa, gente Ela já confunde tudo Ela mistura muito português Com inglês Eu achei umas coisas que é muito engraçado Esses dias ela falou assim Mamãe, o menino quicou a bola muito forte Tipo assim, chutar É quique, né, eu acho E aí ela falou que o menino tava Quicou, ele quicou a bola muito forte Aí depois ela vem Nossa, aí na educação física eu ficava quicando a bola Muito engraçado Também teve uma outra coisa Que a gente tava falando quanto que tava Tava calor dela Nossa, tá muitos degraus aqui fora Porque ela mistura, tipo, degrees, né Com graus Tá muitos degraus Quantos degraus será que tá hoje? Enfim, gente, essas coisas são engraçadas Mas pra mim o melhor é o quicou Ele tava quicando a bola assim, ó, quicando Ah, entendi, filha Às vezes eu dou uma corrigida, sabe, gente Mas mesmo assim ela esquece de novo Porque ela fica na escola desde as sete da manhã Até as duas e meia da tarde Tudo em inglês, né, pessoal? Daí vocês já imaginam Como fica a cabeça dela Ela só fala português em casa mesmo Então... Gente, eu tô ficando feliz com o rosto aqui Eu apaguei a boca Eu achei que a boca tava muito grande Porque como eu tô olhando pro desenho do Jundito aqui Às vezes eu acabo... Ah, você acaba se inspirando demais, né? Mas eu tô tentando manter o meu estilo mais fiel possível Essa moça, ela tem um rosto, assim, mais arredondado Mais oval, na real, né? Só que, assim, eu não costumo fazer rosto oval O Jundito, ele... A maioria dos personagens dele tem rosto oval Então essa característica eu vou pular A parte do pescocinho aqui Pega, gente Porque... A finura do pescoço do Jundito Olha a finura do meu pescoço Aqui, gente, já começa a ver uma diferença grande Pronto, pessoal Eu já fiz o rascunho Ficou bem clean, né? Tipo, eu quero fazer uma coisa mais pesada Não quero tão clean, assim Só que pra isso eu vou ter que usar bastante aquarela Eu decidi que vou pintar com aquarela Como é pra fazer no meu estilo E eu amo aquarela Então eu vou fazer Por mais que ele usou só nanquim aqui Eu vou usar do nanquim também, eu acho, pessoal Mas por hora vai ser aquarela Aqui na espiral eu não fiz nada ainda Eu comecei a fazer, mas eu pensei e logo desisti Porque eu vou fazer... Eu vou pintar tudo de preto essa parte aqui Junto com o cabelo e tal Vou só deixar um branquinho em volta aqui Pra eu saber o que é o que depois Só que o que eu vou fazer na parte da espiral aqui Eu vou contornar com caneta branca Eu vou passar o branco por cima da aquarela preta Bem sequinha já Acho que aqui eu vou usar só aquarela preta Tipo, aquarela preta bem diluída Aquarela preta menos diluída E vamos ver o que vai dar Ela tá toda preta e branco E eu não vou manter assim, né? Eu vou fazer primeiro uma camada bem... Agora eu vou tirar o livro daqui, pessoal Vou deixar ele na minha frente Porque senão eu posso sujá-lo E eu não quero isso Mas depois ele volta pra gente comparar, tá bom? No final Pra gente ver como que ficou o que aqui e tal Quase que eu coloquei ele em cima da vela aqui Pra dar um cheirinho no... Pra dar um cheirinho no estúdio Eu ia queimar meu livro, né? Tem que tomar cuidado com isso também, gente Detalhes, né? Não? Primeira mão aqui Eu vou fazer bem fraquinha Só pra... Só pra fazer mesmo, né, gente? Tem que fazer Tem que começar de algum lugar, né, não? Só que eu não vou pintar ela toda de cinza Eu vou fazer só algumas partes O título desse vídeo vai ser Recriando um desenho de um dígito Com apenas uma cor de aquarela Porque tem uns desafios na internet Eu mesma já fiz, né? Muitos tempos atrás Muitos anos atrás Um desafio pintando com uma cor de aquarela só No caso, esse daqui também é Só que hoje em dia eu tô com a técnica um pouco melhor, né? Então vai ser isso também Porque eu tô vendo e falo Nossa, eu vou usar só uma cor de aquarela nesse desenho Porque mais cores vai ser totalmente desnecessário Tipo, ainda mais porque o mangá é preto e branco, né? Eu pensei em pintar ela de colorido, gente Confesso pra vocês Só que qual o ponto? O ponto é que ficaria um pouco descaracterizado Porque todas as imagens que a gente vê Dessa figura do dígito Elas estão sempre em preto e branco Mas como eu queria, tipo assim Fazer com aquarela Acho que foi a melhor forma De eu poder fazer com aquarela E ficar ainda caracterizado Com um desenho do dígito Se eu manter ele preto, cinza e branco Ou variar nos tons de preto Foi a forma que eu encontrei Eu acho válida, vai? Eu tô seguindo aqui o livro, gente E tem uns detalhes muito legais, né? Tipo esse branquinho aqui, ó Embaixo do olho Depois eu vou tentar fazer também Ele usa muita rachura, né, gente? Rachura São essas linhas, ó, tá vendo? Isso aqui é rachura Que dá, digamos assim Massa pro desenho, sabe? O desenho ele não fica plano assim Sem sombra nem nada É um jeito simples de você fazer sombra e tal Que dá um efeito muito legal Um desenho bem rachurado Nada como um desenho bem rachurado, né? Eu não uso tanto rachura Eu gosto mais de usar sombra Mas aí depende, né, do gosto Às vezes eu coloco uma rachura ou outra Mas é uma coisa que eu uso muito Isso aqui na mão dela Acredito que seja um chapéu, tá, pessoal? Eu não sei porque Eu não tenho mangá do Zumaque aqui Eu tinha no Brasil A versão brasileira só Versão brasileira? Ah, não Não tenho mais Tenho, né? Mas tá no Brasil, enfim Eu preciso agora comprar A versão americana Esses dias eu fui na livraria e não tinha Senão eu quero completar a coleção Tudo que ele lançar Eu vou comprar, pessoal Inclusive se você quiser ver A minha coleção de mangás Do Junji Ito Depois você assiste esse vídeo Colorindo Que eu deixei linkado aqui embaixo Depois que acabar esse vídeo Óbvio, né? Não vai Não vai sair no meio do vídeo aqui Aí você vê lá A minha coleção Não tá? Uau! Enorme, mas é uma coleção legal Tem um outro dele Que eu vi esses dias na livraria Que eu acabei não comprando Porque eu comprei outro Porque assim, né, gente? O mangá aqui Ele não é tão barato, não É tipo Eu pago 30, 35, 39 Esse daí ele era 40 Aí eu acabei não pegando Porque eu já peguei um outro Senão ia dar quase 100 conto de mangá Assim, num dia é too much, né? Daí eu deixo pra pegar num outro passeio Enfim Era tipo Not Human Ah, eu não lembro, gente Mas era uma capa diferente Alguém conhece esse mangá? Eu nunca nem tinha ouvido falar dele Vou tentar fazer essa carninha do olho aqui Não sei se ele ia conseguir Mas eu não Vou pegar um pincel bem, tô fino Não é tão difícil fazer, não Achei que era mais Depois eu só ia preenchendo Vou preencher também já tudo aqui nesse olho Tipo, os sulcos Que estão pulhando do olho Os sulcos Tem umas palavras que eu encano Daí eu fico repetindo elas na minha cabeça Assim Por que sulcos? Por que temos cinco dedos na mão Ao invés de seis? Ao invés de dois? Ao invés de um? Por quê? Porque a biologia diz que temos que ter cinco Porque precisamos pegar e tudo mais É uma evolução e blá 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 Mas por que tantos porquês? Eu não sei Vou parar por aqui Antes que eu não consiga nem terminar de gravar esse vídeo E fique doida Eu ainda permaneço comendo O doce daquele dia Vocês sabem do que eu tô falando? Não, não sabe Então vocês precisam me acompanhar direito, amigas Vocês estão recebendo as notificações? Se não tiver, desativa e ativa de novo Se não continuar recebendo Entra aqui sempre Porque sempre tem vídeo novo Essa semana eu andei faltando alguns dias, pessoal Porque foi aniversário da Helena E aí eu tive que preparar umas coisas pra ela Pra ela ficar feliz, né, gente? A gente foi passear também Então me perdoem pelas faltas esses dias Mas agora tudo vai voltar ao normal Eu achei que esse preto aqui ficou muito bonito Ficou parecendo uma noite, né, ó Não sei Uma coisa que eu gosto da aquarela é que às vezes você joga a aquarela no papel E dependendo da sua sorte Ela fica com um efeito maravilhoso É uma coisa meio incontrolável A aquarela, ela tem vida própria E vai peixinho pra dentro Ó, chomp chomp Vocês, vocês falam pra eu ligar a câmera no meu rosto também, né? Mas, gente, eu fico muito descabelada Com meu óculos fundo de garrafa Não é sempre, né? Então eu fico com vergonha Por isso eu não ligo, tá? Agora o cabelo Eu vou fazer ele mais ou menos nesse tom Porque eu quero colocar fios Por mais que o Jundito não coloca fios Eu gosto de fazer um negócio fio a fio, entendeu? Tá um cheirinho tão bom aqui Nada a ver com o assunto Ai, acabei de apagar Eu fui chacoalhar aqui O líquido apagou essa chaminha Essa vela, eu acho que ela é de... Eu acabei de apagar a vela inteira Qual é o meu grau de idiota? Eu fui mostrar pra vocês e apaguei a vela inteira, gente Fala sério É de coco Coco tropical, olha só Coco tropical Mas eu tenho aqui o acendedor Apaguei de novo Gente, eu tenho que acender a vela no lugar Quando tá mole o líquido Peraí, já corta Voltei Então tá, vamos pintar este cabelo Que vai ser da mesma cor Nesse aqui Depois eu vou fazendo os fios mais escuros Olha que bonita a textura da folha Depois que seca, some na maioria das vezes Mas olha que legal Isso é uma folha de aquarela, tá? Tô usando uma folha de aquarela da Fabriano Que é uma folha boa pra caramba E cara também, né amiguinhos? Nem tudo que é bom é caro E vice-versa Mas no caso dessa folha, ela é muito boa Acabei de perceber que eu fiz a linha da cabeça dela errada, ó Tá vendo que eu fiz o risco aqui? Só que o nariz tá aqui, ó Eu tenho que prestar atenção nisso Aí eu vou ter que vir até aqui com o cabelo Senão fica meio desajustado, sabe? Não fica legal São detalhes, gente Que faz toda a diferença Aliás, não só no desenho, né? Na sua vida inteira Você já percebeu que tudo que é feito por detalhes? Um mínimo detalhe você pode mudar um monte de coisa na sua vida inteira É muito louco isso, né? E cada escolha que você faz Você renuncia a outra coisa Por exemplo, se você tiver duas opções de café da manhã Você pode tomar um suco ou um café com achocolatado E aí você escolhe tomar o achocolatado com leite E aí o leite tava vencido Ai! E aí você vai ter uma dor de barriga Você não vai trabalhar ou estudar nesse dia E aí você fica na sua casa e tudo bem No outro dia você acorda melhor Mas se você tivesse tomado o suco Você ia ficar super vitaminado Porque esse suco ia ser super potencializado Com umas laranjas dos deuses Você ia ficar feliz E ia falar Nossa, hoje é um dia maravilhoso Será que é o meu dia de sorte? E aí você iria pra loteria E você ganharia milhões e milhões Na loteria Tudo por causa do suco de laranja Então tudo que você escolhe Cada coisa que você escolhe A outra fica pra trás E tudo muda Ou pode ser que você tomasse o achocolatado E o suco de laranja desse na mesma Mas às vezes não Tem um dia que não vai ser a mesma coisa Tem um dia que vai ser diferente E você nunca vai saber que dia vai ser esse Isso é a vida A vida é louca A vida é louca Que bonitinha Tô gostando, hein, gente? Modéstia à parte Eu acho que tá ficando bem legal Esse esquema de fazer com uma aquarela só também Eu acho que ficou massa Tá? Essa foi a primeira mão, então Tá bom, PCL? Do cabelo Daí agora Enquanto eu seco o cabelo Pra gente fazer os fios Eu vou detalhar nas outras partes aqui, tá? Pessoal, eu estou quase terminando Com exceção de alguns detalhes Tá? Eu já fiz aqui a mãozinha dela segurando o chapéu Já fiz a corrente Já coloquei sombra em tudo que eu queria colocar Só que tá faltando os fios, né? Que eu falei pra vocês que eu quero fazer Aí eu com um pincelzinho aqui fino Agora eu vou que vou, entendeu? Fazendo fio A fio Aqui, inclusive, eu acho que vai dar um efeito bem bonito Vai ficar diferente, né? Do Jundi Olha, gente, na intimidade do meu amigo Jundi Mas... Mas eu acho que vai ficar legal Espero que fique, né? Esse desenho, inclusive, eu acho que eu vou até pendurar ele aqui no estúdio, gente Colocar numa frame, né? Olha, gente, ela misturando inglês e português de novo Que isso, hein? Uma moldura Colocar numa moldura diferenciada, assim Tipo, toda preta Super diferenciada Eu acho que vai ficar legal Aliás, tem vários desenhos meus que eu ando querendo colocar na parede ultimamente Isso é um bom sinal Porque tinha uma época que tudo que eu fazia eu ficava Ah, uff Sinal que eu tô chegando lá, né, amiguinhos? Eu acho que muitos de vocês viram muitas mudanças aqui no meu estilo de desenho, né? Muitas evoluções Muitos testes Muitas coisas referentes ao meu estilo de desenho mesmo Como foi mudando no decorrer dos anos, né? Até chegar nesse estilo que tá agora Foi bastante trabalhoso Bastante estudo E é uma evolução constante, né, pessoal? A gente sempre vai tá melhorando Sempre vai tá testando coisa nova E pra eu chegar num aspecto que eu fique feliz Pra colocar um desenho meu Na parede, assim Demorou um pouco Já tive vários desenhos meus na parede Mas nenhum que eu ficasse feliz Tipo, não, nenhum, assim Mas ultimamente eu ando mais contente com os resultados Confesso pra vocês, viu? Quem aí... Ó, eu quero saber agora De verdade, assim Uma curiosidade que me bateu Desde que ano que vocês me acompanham, tá? E não precisa ser o primeiro vídeo Só se vocês lembrarem, assim Mas qual foi o primeiro ano que vocês viram? Desde que ano que vocês estão aqui? Como vocês descobriram o canal? Não, na real não precisa tudo isso não, vai Só quem quiser Que eu fiquei curiosa Mas não sei se alguém vai querer responder também, né? Tem essa Então... Desde que ano vocês estão aqui, minha gente? Eu sei que tem gente que tá aqui desde criança Gente que já tá... Era adolescente e agora já tá velho Aquelas... Já tá com 90 anos Ou você põe de que idade e a que idade Tipo, você tava com quantos anos? E agora quantos anos você tem? Quero saber, fiquei curiosa agora Bom, vai dar um certo trabalho fazer esses fios Mas eu já acho que vocês já entenderam, né? Vou dar uma acelerada aí pra não ficar maçante pra vocês Gente, eu terminei a pintura Tô bem feliz com o resultado Mas agora falta uma coisa Que é a espiral do olho, né não? Pra isso, gente, eu vou usar uma posca E é isso, né? Espero não errar Porque aquarela não cobre muito bem posca Torçam por mim, amiguinhos Ixi, mas tá meio aguada Você tem que chacoalhar bem a posca Porque às vezes ela fica watering E aí ela fica meio com efeito transparente Que não é tão legal, sabe? Chamos! Vamos ver se melhorou? É Parece que aqui no meio não vai dar bom, não Vou ter que depois dar uma arrumada, tá? Mas o bom é que ela não tá tão branca assim Gente, por que ela tá tão branca? Tão branca não, tá tão aguada desse jeito Eu não tô entendendo Qual é a posquinha? Eu, hein? Não gostei, gente, do resultado Será que eu devo fazer com outra caneta? Agora eu fiquei na dúvida Ficou muito aguado, né? Vou tirar Olha! Nem dá pra ver que eu tirei Isso porque aqui já tá seco, viu, gente? Sei lá o que que deu Vou tentar fazer com uma caneta de gel Eu tenho uma caneta de gel aqui Jelly Roll Número 10 Que ela é um pouquinho mais grossa, tá vendo? Foca! Foca, menina! Tá focando? Tá focando? Focou, ó Essa é a 10 E essa daqui Que tá sem nada Acredito que seja a 8 É, 8 Então eu vou usar uma um pouquinho mais grossa Pra ver se fica melhor Uh, bem melhor, ó Tá vendo? Ficou bem mais, assim, nítido Agora é só ir fazendo isso, pessoal Uhul! Nossa, agora sim, né? Agora sim, né? Aí a partir desse ponto Eu tô fazendo arcos Porque não dá mais pra fazer espiral Pessoal, eu vou agora passar um lápis de cor aqui Porque eu achei que as linhas ficaram muito assim Sabe? Muito cru Ó Nessa daqui eu já passei o lápis Eu achei que deu uma melhorada Então agora Eu vou passar o lápis de cor em tudo Vamos lá Terminei! Olha, pessoal Fiquei contente com o resultado Achei que ficou bem legal, né? Fiz tudo com aquarela mesmo Com uma única cor de aquarela Consegui fazer todos os tons Sobretons Mínimo tons Cheiro tons, tá? E é isso, ó Esse é o original Do Jundito Que eu amo E agora eu tenho a minha versão E aí, galera? O que vocês acharam? Vocês acham que ficou tão legal quanto? Vocês acham que eu deveria ter mudado alguma coisa a mais? Ó Eu tentei fazer o máximo possível, né? Com o original Só que com o meu estilo o máximo possível também Tá bom? E este foi o resultado Eu gostei bastante Dá uma nota aí pra mim Galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Vejo vocês, então, no próximo vídeo, tá? Essa semana, como eu falei pra vocês Eu não postei Porque foi aniversário da minha filha Mas, geralmente, a gente tem aqui no canal Toda segunda, quarta, sexta e domingo vídeos Mas essa semana, como deu uma avançada Talvez eu poste uns dias diferentes aí Uns vídeos a mais Então, vem assistir, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês Na pontinha do nariz Obrigado por assistirem até aqui Até o próximo vídeo Se assistiu até aqui, comenta aí Meninas, oião Tchau